Arduino e como o Arduino, juntamente com o projeto de eletrônica, pode ser aplicado aí na área de design de interação. Tá todo mundo ouvindo direitinho? Certinho? Beleza. Então, prazer, meu nome é Álvaro. Eu tô terminando a graduação em Engenharia de Telecomunicações na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, lá no Rio. Atualmente eu trabalho na Intel, que é uma empresa que desenvolve software de monitoramento de data center. Monitoramento Inteligente de data center. Então, ali o endereço do meu blog, Twitter e meu e-mail, se vocês quiserem depois entrar em contato, fiquem à vontade. Com relação a vocês, quem aqui já conhece o Arduino? Levanta a mão, por favor. Ok. E quem aqui é realmente da área de design? Beleza. O restante é o quê? Programador, eletrônica, mais o quê? Tem mais alguma outra? Não? Tranquilo. Da galera que já conhece o Arduino. Vocês conhecem só de ouvir falar? Vamos lá, levanta a mão quem já fez um projeto, por exemplo, com o Arduino. Ok. Bom, mas então pra galera que não conhece ainda, afinal, o que é o Arduino? Arduino é um mini computador. Então, essa plaquinha aqui é a parte de hardware do Arduino. E, ok, mas o que ele faz? Bom, ele faz o que um computador comum faz. Ele processa instruções, executa essas instruções e, enfim, você põe o software pra rodar aqui dentro e ele roda igualzinho, roda no nosso computador. A grande diferença dele é que, em vez de os dispositivos de entrada e saída serem teclado, monitor, mouse e impressora, aqui a gente liga qualquer circuito elétrico ou eletrônico. Então, um dispositivo de entrada, por exemplo, pode ser um circuito que eu crie e que, em determinadas condições, ele vai me dar uma entrada de 5 volts, por exemplo. Ou, em outras condições, ele vai me dar uma entrada de zero. E, aí, dependendo de como esse circuito coloca essas tensões aqui no Arduino, o meu software pode agir de uma ou de outra forma. Então, o grande barato dessa plataforma é que a gente consegue fazer com que o software que a gente escreve, que está rodando aqui dentro, interaja diretamente com o hardware. E isso é feito de maneira muito simples. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos. E, aí, por conta disso, o Arduino está encaixado aí na área que o pessoal chama de computação física. Porque ele está muito perto do meio físico mesmo, né? Das tensões elétricas, lá você consegue controlar tudo isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. A imagem saiu estranha, inclusive. Mas, o Arduino, basicamente, ele é formado por vários componentes. Mas, o que importa mesmo é o microcontrolador que está nele. Que é esse chip aqui. Eu não vou entrar em detalhes, porque a maioria da galera aqui é da parte de design. Então, eu acho que também não cabe muito. Mas, só pra vocês terem ideia do que a gente está falando aqui. A gente está falando de um computador que tem sensacionais 16 MHz de clock. Isso é bastante coisa. Muita coisa mesmo, pra fazer o que a gente precisa. Ele tem 32 KB de memória flash. Que é onde a gente vai armazenar o nosso software. Então, se você baixa lá um software grandão pro seu PC, isso não vai acontecer aqui com o Arduino. O software, depois de pronto e compilado, tem que ter, no máximo, 32K. Ele tem 2 KB de memória RAM e 1K de memória 2 PROM. Depois eu vou explicar melhor o que é isso aí. O grande barato do projeto é que, tanto a parte de software, quanto a parte de hardware, elas são livres. Então, tudo que é desenvolvido pro Arduino com relação a software, a gente tem o código fonte disponível. A gente não precisa pagar uma licença pra poder utilizar. E o que é disponível em hardware também está tudo aberto. Então, todos os esquemas elétricos de como montar o Arduino estão disponíveis. E com isso a gente ganha uma flexibilidade muito grande. Porque a gente pode pegar e adaptar o projeto pras nossas necessidades. O que não acontece muito bem com outros projetos, outras placas de desenvolvimento, que utilizam microcontroladores também pra poder fazer esse tipo de coisa. E tá aí o grande barato do Arduino. E aí, por conta disso, obviamente, existem outras versões modificadas do Arduino que o pessoal criou pra outros fins. Eu trouxe aqui só pra mostrar, pra vocês terem ideia, esse cara aí, que é o Arduino Nano. Ele é bem menor, tá? Mas ele tem as mesmas características daquele outro. 32K de memória, 16MHz clock, blá 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 blá. Então, é o mesmo computador, só que pequenininho. Aí, beleza. Isso porque um cara precisou fazer um projeto menor e tal. Só que teve um outro cara que precisou de um projeto com mais memória, mais portas, pra poder controlar um monte de dispositivos. Aí ele criou esse Arduino Mega. E assim como o Mega, o Nano, existem vários outros projetos derivados. Tem, por exemplo, o Lillipad, que é lavável e costurável. Então, ele foi feito por uma professora universitária, que ela queria criar projetos interativos com roupas. Então, por exemplo, ela fez um casaco que dá seta. Então, ela tá andando de bicicleta, ela tem lá um botãozinho que ela aperta no casaco e aí ele fica piscando o LED com a seta pra um lado. E aí, quando ela termina de fazer a curva, ela desliga. Então, é até um projeto interessante porque nesse projeto a galera costuma usar um tipo de linha que conduz eletricidade. Então, ao você costurar o Arduino, você já tá criando o circuito ali dentro. E, enfim, existem vários outros projetos aí com foco em robótica e muitas outras coisas. E o grande barato aí do projeto é que ele foi feito pra designer. O projeto Arduino foi criado na Itália, em uma universidade. E eles queriam diminuir os custos de projetos de design de interação. Era esse o foco. E aí, como geralmente designer não sabe programar e não tem uma formação também na área de eletrônica, o pessoal tentou facilitar ao máximo. Então, a gente tem muita documentação disponível, muitos exemplos. E tudo que a gente vai usar com relação a software e também com relação a parte de eletrônica no projeto, o pessoal tentou simplificar assim ao máximo. E por isso a gente não precisa ler essa quantidade toda de livros pra conseguir fazer um projeto. Vocês vão ver que eu vou fazer um projetinho bem simples em alguns poucos segundos. Eu não vou falar disso daqui agora, nem disso. Depois eu mostro. Beleza. Então, pra quem conhece o Linus Torvalds aí, essa é a frase famosa dele, né? Talk a chip, show me the code. Então, eu vou mostrar alguns exemplos agora pra vocês. Fiquem à vontade pra parar, perguntar e tal. Então, tá aqui o meu Arduino. Como eu falei, ele é um computador. E ele é um computador independente do meu notebook. Eu só preciso do meu notebook pra desenvolver o software que vai ficar rodando aqui dentro e fazer o upload pra essa plaquinha. Depois disso, eu posso tirar o meu Arduino daqui e aí eu consigo utilizá-lo sem ele estar conectado ao meu notebook. Pra fazer o upload, eu vou usar um cabo USB. Tá? Esses de impressora mesmo. Então, eu liguei na USB. Pra quem sabe, a USB consegue fornecer energia, né? Tanto é que a gente tem ventilador USB, luminário USB. São dispositivos que não transmitem dados pro computador, mas conseguem fornecer energia pro que tá ligado. E aí, aqui o meu Arduino já tá ligado, ele já tá rodando um softwarezinho que tá aqui dentro, que precisaria de uns circuitos ligados aqui pra funcionar direitinho. Mas, o que interessa aqui é que a gente quer acender um LED. Tá? Pô, tá meio alto, né? Mas, enfim. A gente quer acender um LED aqui, que vai ser o nosso primeiro exemplo com o Arduino. E aí, como é que eu faço pra acender um LED? Bom, eu tenho aqui algumas centenas de LEDs. Deixa eu pegar aqui. Tenho aqui um LED azul, por exemplo. E vou pegar aqui um resistor. Cadê? Beleza. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer, eu vou utilizar essa plaquinha aqui. Alguém conhece isso aqui? Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Ok. Pra quem não conhece, isso aqui é uma protoboard. O pessoal de eletrônica aí, provavelmente, levantou a mão. Então, é uma plaquinha pra gente poder montar circuitos. E aí, com isso, facilita bastante o trabalho. A gente não precisa ficar emendando todos os fios de cada componente. E, enfim. Na hora de prototipar um projeto, é muito útil. A gente pode montar o circuito todo aqui pra poder testar. E depois a gente cria uma placa mesmo com tudo soldado, bonitinho. Então, eu vou usar minha protoboard pra ligar aqui um LED. Beleza. Então, eu liguei aqui o LED a um resistor. Esse LED aqui, ele não funciona direto com 5 volts, que é a tensão que o Arduino tem. E aí, por isso, eu coloquei um resistor aqui. E agora, eu vou puxar um fiozinho aqui do Arduino pra poder fazer o LED acender. Ok. Então, liguei meu LED aqui no Arduino. E esse exemplo aqui, na verdade, eu só tô ligando realmente o LED na energia que o Arduino me fornece. Beleza. Ah, mas Álvaro, esse LED paradão aí tá muito chato. Como é que a gente pode fazer pra piscar o LED? Bom, a forma mais simples é tirar o cabo e colocar o cabo. Né? Totalmente manual. Mas, como a gente quer utilizar o Arduino, a gente vai fazer isso de forma automática. Então, o primeiro exemplo, usando o Arduino de verdade, um software rodando ali dentro, vai ser acender o LED, apagar o LED. Tá? E aí, pra isso, a gente precisa programar, desenvolver um software aqui que vai fazer isso. Então, o software vai falar, ó, liga essa porta tal. E aí, ele vai dar uma tensão suficiente pro LED acender. Ou desliga essa porta tal. E aí, ele vai desligar lá a tensão que tá passando pro Arduino. Dá pra todo mundo ler aí? Tamanho de fonte, tá bom? Beleza? Valeu. Então, aqui, eu vou digitar algumas coisinhas aqui. Quem não entende de programação, não precisa se preocupar com os detalhes. O que importa aí é a ideia geral da coisa. Então, basicamente aqui, o projeto Arduino, ele define que eu tenho que escrever duas funções. O que que é isso? Ali dentro, dentro daquelas chaves ali, onde tá escrito setup, eu tenho que colocar os códigos que vão ser executados assim que o Arduino ligar. Então, assim que eu ligar ele lá na bateria, ele vai executar aquela série de códigos ali. E depois disso, ele vai começar a executar essa função chamada loop. Então, tudo que tiver ali entre as chaves da função loop, ele vai ficar executando direto. Então, ele ligou, executa o setup, aí executa uma vez o que tá dentro da função loop. Quando ele acaba, ele vai executar de novo, e de novo, e de novo. Deu pra pegar? Beleza? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou falar, ó, quando ele ligar, pega a porta digital de um número tal, e define essa porta como sendo uma porta de saída. Qual que é a diferença? Bom, eu tenho portas que eu posso utilizar como entrada ou saída. E aí, se essa porta é uma porta de entrada, eu vou receber informações de um outro circuito meu. Tá? Se essa porta é de saída, eu vou fornecer informações pra esse circuito. No caso, como a gente quer controlar o LED, a gente quer controlar o que tá saindo pela porta. Então, essa porta vai ser de saída. Então, aqui na função setup, eu já defino exatamente isso. O modo do pino de número 13 vai ser output. O pino 13 deixa eu mostrar aqui. O pino 13 é um desses buraquinhos aqui do lado. Tá? O Arduino tem vários pinos e alguns digitais e outros analógicos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre como é que funciona isso. Mas, basicamente, eu escolho um pra utilizar. Aqui, aqui do lado dele, na plaquinha, tem os números. E aí, eu vou usar o número ali no meu software. E ele já vai saber qual porta que eu quero alterar o valor da tensão. Por acaso, o Arduino já vem com o LED ligado no pino 13. Então, eu nem preciso daquele meu LED ali pra fazer o exemplo pra vocês. Tá? Então, eu já vou usar o Arduino sozinho com o LED que tem aqui dentro que é pequenininho. Beleza. Então, como eu já defini esse pino como saída, eu vou agora... Opa! Eu vou agora escrever nesse pino que eu quero que ele coloque uma tensão ali de 5 volts. Então, eu coloco digital write que é a função já pronta que já vem na biblioteca do Arduino pra eu poder colocar um valor numa porta digital. E aí, depois que eu coloquei que eu acendi o LED, quando ele terminar de executar esse comando aqui, ele já vai acender o LED, né? Porque ele vai colocar 5 volts na porta 13. Acendeu. Beleza. Aí, eu tenho que esperar um tempinho, né? Pra ele ficar aceso pra depois apagar. Então, eu já vou usar aqui uma função pronta também da biblioteca do Arduino chamada delay. Eu vou passar aqui o valor 1000. Esse valor é um valor em milissegundos que o Arduino vai ficar parado sem fazer nada. Todas essas funções aqui, pra quem já entende de programação, já vem tudo pronto já na biblioteca do Arduino. Então, assim, a gente não precisa colocar include nem nada. Isso já vem pronto pra gente sair usando. Beleza? Então, vamos lá. Agora, depois que eu acendi e esperei um tempinho, eu vou apagar o LED. Então, eu vou copiar e colar aqui e só mudar o valor de high pra low. Beleza. Agora, é só fazer upload pra placa. Ele já vai transmitir os dados aqui. Oi? Qual é o seu nome? Então, o Alan tá perguntando aqui sobre esse software aqui, né? Bom, esse software tem disponível pra Windows, Linux e Mac. É só você entrar no site do Arduino, que é arduino.cc e lá você e lá você baixa pra qualquer sistema operacional que você estiver usando. E essa interface, na verdade, ela é só uma carinha bonitinha pra vários outros programas que pegam o código, compilam, pegam o código compilado e transmitem pela USB e por aí vai. Mas ela tá disponível e é só baixar. pra quem usa Ubuntu, é só instalar o pacote chamado Arduino do Ubuntu 10.10 e em diante. Então, beleza. Eu fiz o upload, o programa já tá rodando aqui. Então, o ledzinho que tá ligado aqui na porta 13 já tá piscando. Beleza? Todo mundo vendo aí? Se eu quiser usar realmente o meu led, é só eu ligar ele aqui na porta 13. Então, eu venho aqui. ligo ele na porta 13. E aí, obviamente, quando tiver com 5 volts, ele vai acender o led, quando tiver em zero, vai apagar. Isso daqui é um led? Ok. Mas poderia ser qualquer outro circuito. Então, se a gente quisesse ligar e desligar qualquer outra coisa, a gente poderia colocar ele aqui no lugar do led. Todo mundo entendeu esse exemplo? Certinho? Qualquer dúvida pode perguntar. Beleza? Então, a gente já acendeu um led. Ok. Só que isso daqui é automático, né? Não tem interação nenhuma aqui com esse led. Ele fica acendendo e apagando independente de eu estar aqui ou estar fazendo alguma coisa ou não. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu posso colocar aqui começar a acrescentar alguns outros circuitos legais que vão aí, por exemplo, detectar se tem luz ou não no ambiente, se tem alguém perto ou não e por aí vai. então, eu tenho aqui um resistor que é dependente de luz. Então, ele varia a resistência dele conforme incide mais ou menos luz no ambiente. Eu vou usar esse cara aqui para poder captar a luz do ambiente e dependendo da quantidade de luz ele acende ou apaga o led. agora, em vez do led acender e apagar automaticamente ele vai acender e apagar determinada dada uma condição e a condição é ter ou não luz. Então, eu vou ligar esse carinha aqui na protoboard vou ligar no arduino e vou mostrar aqui na telinha quais informações qual é a tensão que esse cara aqui está passando para o arduino etc. Galera que está em pé atrás tem cadeira aqui na frente. O que é o que é o que é? Beleza. Então, eu terminei de ligar aqui só que em vez de eu ligar em uma porta digital agora eu vou ligar em uma porta analógica e aí qual que é a diferença? Bom, no digital deixa eu terminar aqui na porta digital a gente tem valores muito bem definidos no caso aqui do arduino a gente usa dois valores binário e a gente trabalha com duas sensões que são 0 e 5 volts então nas portas digitais se a gente estiver usando elas tanto para a entrada ou quanto para a saída a gente só pode trabalhar com esses dois valores ou colocar na porta 0 ou 5 volts ou então ler da porta um valor ou 0 ou 5 qualquer coisa no meio isso ou vai ser arredondado para baixo ou para cima ou ele não vai conseguir identificar direito então nesse caso ali desse LDR que é o resistor que varia conforme a luminosidade a gente precisa ter um pouco mais de precisão opa a gente precisa ter um pouquinho mais de precisão então a gente vai usar uma porta analógica como entrada de dados ou seja a gente vai ler a tensão que está chegando ali entre o LDR e dependendo desse valor que estiver chegando nele a gente vai conseguir ler uma tensão por exemplo de 2 volts 2.5 3.7 etc e tal e por isso eu liguei na porta analógica em vez de ligar na porta digital ok só que tem um outro probleminha o Arduino vai ler esse valor e ele vai transformar esse analógico para digital então ele vai pegar lá um valor de uma tensão por exemplo 3.7 volts ele vai transformar num valor lá sei lá 875 esse valor o que eu vou fazer aqui nesse exemplo eu vou pegar esse valor e vou mandar pela porta USB para o computador então eu tinha falado antes que o Arduino é um computador independente beleza ele realmente é um computador independente se eu por exemplo tirar o cabo USB dele e ligar ele numa bateria ele vai funcionar independente de estar ligado no computador está com um pequeno maior contato aqui então eu estou aqui com o Arduino ligado na bateria não está ligado no computador ele está funcionando como eu falei ele funciona independente do computador porém se eu tiver um computador por perto eu consigo me comunicar do computador para o Arduino então olha que legal eu posso ter um software no computador que se comunica com o software que está no Arduino e aí o Arduino pode fazer leituras em sensores e outras coisas e enviar esses dados para o computador e aí o computador com aquele software que está rodando lá eu posso por exemplo pegar isso e jogar para um banco de dados ou mandar para a web e também posso fazer o contrário eu posso pegar alguma coisa da web no programa que está rodando aqui dentro e mandar para o Arduino e aí com isso eu consigo meio que controlar o Arduino com outros fatores ainda então além dos sensores que eu tenho aqui eu posso ter um software que está me comunicando com um sistema de uma empresa sei lá e dependendo do que acontecer com o sistema das variáveis dele o meu software fala para o Arduino acende o LED tal liga o motor tal e por aí vai então o que eu vou fazer aqui agora é transmitir esses dados e aí eu vou pegar essa informação que eu estou lendo desses sensores de luminosidade e jogar aqui na tela do computador então eu tirei a bateria liguei o USB de novo e agora eu vou escrever aqui um programinha que faz essa leitura e envia pela USB utilizando essa biblioteca serial do Arduino basicamente aqui primeiro eu ainda não vou fazer o software tomar alguma decisão sobre o que ele vai fazer com relação a leitura que está tendo aqui eu só vou mandar a leitura para o computador e dependendo dos valores aqui a gente faz alguma coisa então vamos lá deixa eu colocar aqui eu vou criar uma variável aqui de leitura que vai receber o valor da minha porta analógica isso é um problema eu liguei aqui na porta analógica de número 5 então eu vou colocar aqui analog range da porta 5 e essa variável leitura vai ter o valor que ele leu que vai ser um valor que vai estar entre 0 e 1023 então se ele estiver lendo 0 volt ele vai me dar o valor 0 se ele estiver lendo 5 volts ele vai me dar o valor 1023 e aí basicamente eu envio pela porta serial através da biblioteca serial pela porta USB esse valor que eu acabei de ler e eu vou dar um delay só de 100 milissegundos que a cada 100 milissegundos ele vai fazer uma leitura e enviar para o computador então eu já fiz o upload aqui o LED já parou de piscar apesar dele estar conectado aqui o Arduino não está mais mandando ele acender e apagar e o sensor de luminosidade já está mandando os dados para o computador nesse software aqui a gente tem uma interface que a gente consegue ler esses valores desde que eu configure aqui com a velocidade certa então já estão chegando alguns valores ali está dando para ver aí? 149 e tal se eu colocar a mão aqui em cima para tentar escurecer um pouquinho muda ali o valor está vendo? quanto está chegando aí? 36 né? uma parada que a gente pode fazer é o seguinte se ele tiver aí por volta de sei lá qualquer valor mais de 100 quer dizer que o ambiente está com a luminosidade razoável agora se esse valor diminuir para sei lá menos de 100 quer dizer que está um pouco mais escuro e aí eu posso então tomar uma decisão com isso então se tiver mais de 100 está claro eu deixo o LED apagado se tiver menos de 100 está escuro eu acendo o LED e é isso que a gente vai fazer agora então agora que eu já sei os valores que eu posso calibrar o circuito eu não preciso mais ficar mandando esses valores para o USB do computador porque eu quero que o Arduino funcione em um projeto independente do meu computador então eu já não vou usar mais essa biblioteca serial aqui que eu usei para transmitir informação vou apagar esse cara aqui só que eu vou usar o LED então eu vou voltar com aquele pin mode para colocar o LED como output e por aí vai então colocando aqui a porta 13 vai ser uma porta de saída eu vou continuar fazendo a leitura só que eu não vou mandar ela pela USB o que eu vou fazer eu vou verificar se essa leitura opa é maior do que 100 se for maior do que 100 eu tenho que fazer o que hein apagar né beleza então eu vou apagar o LED apaguei se não eu acendo certo se ela for maior que 100 ou não tá certo então se ela for menor que 100 eu acendo oi esse 5 aqui é o seguinte eu tô fazendo uma leitura de uma porta analógica né o Arduino essa versão do MLA9 que é a versão que eu tenho ali ele tem 6 portas analógicas eu tenho que falar qual a porta que eu vou ler então como eu coloquei o fio ali na porta número 5 eu tenho que falar pra ele ó eu quero que você leia a porta número 5 entendeu que aí você consegue ler ali ao mesmo tempo 6 valores diferentes oi então essa leitura ela tá vindo é porque eu tenho aqui o o esquema deixa eu mostrar pra vocês aqui peraí acabei não mostrando esse daqui é o esquema do LED né sozinho então eu tenho lá o LED insere com resistor ligado na porta 13 ligado no ground ok e aí esse esquema que eu montei aqui que eu acabei não mostrando pra vocês é o seguinte eu tenho o LED ali igualzinho só que além disso eu tenho lá em cima um resistor insere com o LDR que é aquele resistor que varia conforme a luz tá e aí o o meu resistor tá ligado no ground o meu LDR tá ligado aqui nos 5 volts e faltou um fiozinho que é justamente esse que você perguntou que vem ali do meio entre o LED e o LDR e vem aqui pra porta analógica de número 5 tá então o valor que eu tô lendo aqui na porta analógica é a tensão elétrica que tá chegando lá entre o LED entre o LDR e o resistor entenderam então porque quando o LDR varia a resistência dele a corrente que tá passando ele vai variar né a resistência insere ali vai ser diferente a corrente vai variar então a queda ali de tensão nele vai variar também e aí se eu ler essa queda eu já tenho ideia de quanto ele variou a resistência e aí eu sei o quanto ele variou de luminosidade entendeu beleza então voltando aqui o que que eu tô fazendo aqui deixa eu só terminar aqui de digitar o que que eu tô fazendo aqui então lá no começo primeira coisa eu tô colocando o pino que o LED tá ligado como saída ok então eu vou poder colocar ou tirar 5 volts dele tô fazendo uma leitura ali da porta analógica 5 e aí aqui eu tô tomando uma decisão se a leitura for maior do que 100 apague o LED se não acenda o LED tem um erro ali que tem um ponto em vez de uma vírgula ninguém falou nada muito obrigado deixa eu trocar aqui então eu vou fazer upload aqui ok deixa eu levantar aqui todo mundo conseguiu ver aí? se tiver um pouquinho de sombra ele acende o LED peraí opa pode ser que tenha algum mal contato aqui é, mal contato deixa eu colocar ele aqui na mesa tem um cabinho aqui com mal contato peraí vou trocar ele beleza deixa eu colocar ele na bateria então pode deixar aqui valeu obrigado então ele tá aqui ligado na bateria e tá funcionando mais ou menos direito né eu tô meio sem jeito aqui mas acho que já deu pra mostrar né é então com isso daqui a gente pode por exemplo evoluir um pouco mais e dependendo da luminosidade que tá chegando ali alterar por exemplo a luminosidade do LED deixa eu ver quanto tempo eu tenho tá eu tenho 11 minutos eu vou mostrar aqui um exemplo bem rápido que aí dependendo da luminosidade que tá chegando no LDR ele vai alterar a luminosidade do LED tá deixa eu alterar aqui então aqui eu vou usar uma técnica que o Arduino tem chamada PWM alguém já ouviu falar em PWM? ok PWM é o seguinte é é uma técnica que a gente pode usar pra transmitir informação mas a gente pode utilizar também pra poder controlar qual é a quantidade de potência que um circuito vai dissipar como assim? bom eu quero acender aquele LED ali um pouquinho mais fraco ok o que eu posso fazer então? eu posso por exemplo mudar o valor do resistor que tá ali em série com ele beleza só que isso é totalmente manual né eu tenho que tirar o resistor e colocar outro resistor e se eu quiser mudar de novo tira o resistor e põe outro resistor então não é isso que a gente quer beleza então o que a gente faz? bom eu posso diminuir um pouquinho a tensão dele tá até dá também mas eu só consigo trabalhar com 0 ou com 5 volts então ou ele tá ligado ou tá desligado então também não é uma alternativa pra gente o que mais que eu poderia fazer? bom eu posso ficar apagando e acendendo ele várias vezes por segundo de forma que a gente não vai ver ele piscar mas ele vai tá piscando e como ele vai tá apagado durante um tempo a gente vai tá vendo como se ele tivesse aceso com um pouco menos de luminosidade como assim? bom tem aqui alguns exemplos imagine o seguinte durante aquele 1 segundo que o LED fica aceso ele tá nesse estado aqui tá com 5 volts o tempo todo tá e aí quando a gente apaga ele vai pra aquele estado lá de cima ele fica em 0 o tempo todo se a gente por exemplo pegar esse estado aqui do meio que tá 50% ali é o que a gente pode fazer? a gente pode fazer o LED piscar 500 vezes por segundo a gente não vai conseguir ver o LED piscando 500 vezes por segundo mas ele vai tá piscando então se ele vai tá piscando ele vai tá só usando metade da potência certo? por quê? 50% do tempo ele fica em 5 volts então ele usa a potência máxima dele e 50% em 0 então ele não usa nada beleza então na média a potência dele vai ser a metade do que seria a potência com ele trabalhando aqui a 5 volts e aí com isso a gente consegue mudar a luminosidade dele entenderam? e aí com o PWM do Arduino o que a gente consegue controlar é justamente o percentual em que ele vai ficar em 5 volts então por exemplo se eu quero que ele fique 25% eu vou usar lá aquela função analog write e vou passar o valor 64 se eu quero que ele fique com 50% eu vou passar o valor 127 e por aí vai então eu vou passar um valor pra ele de 0 a 255 onde 0 significa 0% de Dutch cycle que é o tempo em que ele fica em 5 volts e 255 significa 100% tá? então ele vai variar lá de cima até aqui embaixo e aí qualquer valor intermediário aqui ele vai estar com uma luminosidade diferente entenderam? beleza então no software que a gente fez deixa eu colocar aqui no software que a gente fez aquele valor que ele tá lendo ali vai ser um valor de 0 a 1023 lembra disso? que eu tinha comentado ali? porém o que a gente tem que colocar no LED é um valor de 0 a 255 então eu fiz a leitura e depois eu tô dividindo ela por 4 1024 dividido por 4 256 só pra nivelar aí os dois valores e aí depois eu já vou escrever esse valor eu vou usar aqui a porta sei lá 11 então eu vou colocar o meu LED na porta 11 e vou escrever o valor PWM aqui ok então eu vou fazer o upload vou trocar aqui de porta opa opa ah eu o Arduino não tá conectado não tem como ele fazer o upload então tira da bateria liga na USB e vamos tentar de novo ok ok aqui a gente só tem um problema deixa eu pegar cadê deixa eu jogar esse cara pra cá a gente vai eu liguei na porta errada então não tem como funcionar beleza então alguém pode me ajudar aqui por favor obrigado cara faz o seguinte passa a mão só pra deixar uma sombra em cima do LDR que é esse cara aqui agora tira vocês conseguiram ver alguma diferença de luminosidade não tem que fazer sombra viram foi tá pra isso ficar mais claro eu vou fazer um programinha que obrigado valeu não não precisa não vai deixar que eu valeu pra ficar mais clara essa diferença eu vou fazer um programinha que altera altera de 0 a 100% sem o LDR agora só pra vocês verem direitinho porque obviamente com o LDR aqui eu teria que calibrar o valor dos resistores de acordo com a luminosidade do ambiente então eu não vou fazer isso agora porque senão eu vou demorar muito tempo então agora esquecendo que o LDR tá ali eu vou acabei esquecendo de colocar aqui a porta 11 como output mas ela fica por padrão então eu vou alterar os valores do PWM de 0 a 255 tá ok o que que eu fiz aqui o que que eu fiz aqui pois tá frenético ali deixa eu aumentar o tempo aqui vou colocar 35 deixa eu diminuir um pouquinho aqui vou colocar 10 tá então eu fiz ele acender agora eu vou fazer ele apagar também beleza então deixa eu explicar o códigozinho que eu fiz aqui eu fiz um for aquela estrutura ali pra quem não conhece programação ela fica repetindo um determinado comando de acordo com alguma expressão que você coloca enquanto aquela expressão for verdadeira ele vai ficar repetindo aquilo ali então eu falei pra ele ó eu tenho uma variável que eu chamei de i que recebe o valor 0 enquanto i for menor que 256 você vai repetir aqueles dois comandos que estão dentro das chaves essas duas linhas aqui tá e aí a cada vez que ele repetir aqueles comandos ele vai executar aquilo ali i mais igual 10 ou seja ele tá incrementando de 10 o valor de i então no começo i vai ser 0 aí ele vai executar aquilo ali beleza aí ele vai acrescentar 10 a variável i então i agora vai ser 10 aí ele vai verificar 10 é menor que 256 é então continua repetindo aí ele repete aquele código ali aí incrementa mais 10 i vai pra 20 20 é menor que 256 é e aí ele vai continuar repetindo isso até que o valor de i seja maior ou igual que 256 entendeu pessoal que não programa beleza sim não tô sentindo confiança ó sim não beleza e aí nesse código aqui de baixo o que eu tô fazendo é o contrário então eu começo com 255 e vou diminuindo de 10 tá e aí o que vocês tem aqui é o LED mudando a luminosidade dele de 0 até 100% e depois 100% pra 0 beleza todo mundo conseguiu ver aqui entendeu então com essas técnicas aqui por exemplo usando o PWM a gente consegue controlar o quanto de energia a gente vai dar pra um motor por exemplo e aí com isso a gente consegue controlar qual é a velocidade do motor com algumas outras coisas a gente consegue controlar também qual é o sentido se ele vai pra frente ou pra trás e aí consegue frear o motor também e consegue ir fazendo outras coisas com as portas digitais a gente consegue também por exemplo ler valores de um sensor de ultrassom que consegue medir aí através do som a distância de alguma coisa que funciona mais ou menos como aquelas torneiras de banheiro que a gente passa a mão e elas abrem é mais ou menos isso tem um sensorzinho lá que ele fica emitindo o som e aí ele emite um som que sei lá vai lá bate na parede e volta então demora um certo tempo se você coloca a mão na frente ele bate na sua mão e volta então o tempo de retorno é bem menor e aí ele sabe que então tem uma mão ali quer dizer que tem alguém querendo lavar a mão e aí ele abre a torneira dá pra fazer isso daí com o arduino óbvio que esses projetos dessas torneiras como a escala é absurdamente grande não usam o arduino que é uma plaquinha dessa que custa 60 reais eles vão otimizar o projeto e fazer outras coisas mas pra projetos menores em menor escala ou pra protótipos prova de conceito e tudo mais o arduino é perfeito porque a gente consegue justamente ter uma agilidade muito grande pra desenvolver o projeto então voltando aqui pros slides é putz saiu horrível a imagem deu algum problema aqui mas enfim só vou vou estender aqui uns minutinhos é só pra falar de outras características do arduino alguns projetos que a gente desenvolveu existe uma biblioteca em python quem conhece python? bastante gente existe uma biblioteca em python que consegue fazer a comunicação com o arduino então por exemplo eu posso escrever um código em python no meu computador que se comunica com o arduino e aí manda comandos pro arduino ler valores e aí com isso eu consigo ter lá o computador interagindo com diretamente com o led através do arduino aí beleza mas pô álvaro isso daí é meio ruim porque você tem que ter a usb ligada no computador e dependendo do ambiente que a gente tiver a gente não vai poder deixar um computador e tal beleza existem alguns shields pro arduino que eu acabei não trazendo esqueci de trazer os meus que são plaquinhas que se acoplam ali se encaixam em cima do arduino e elas dão outras funcionalidades e aí tem shield por exemplo bluetooth então você pode ligar ali e o arduino agora vira um dispositivo bluetooth então você continua lendo os valores analógicos digitais e blá 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 só que além disso você pode se comunicar por exemplo com o seu celular via bluetooth ou com o seu notebook ou com o controle do nintendo Wii que é aquele controle aquele remote ele manda as informações via bluetooth pro videogame então você pode inclusive ler os valores lá do acelerômetro do controle qual o botão que você está apertando e tudo mais além do bluetooth tem outros protocolos tem o ethernet que você liga um cabo de rede nele e aí você está conectado você ganha o ip pronto está online você consegue do arduino direto para o mundo e se for aqui na campus par ainda com a velocidade absurda e enfim tem shield para tudo quanto é tipo de coisa tem o xb que usa um protocolo chamado zigbee que economiza um pouco mais de energia do que o bluetooth tem vários outros shields aí legais para controlar motor e outras coisas e bom eu vou mostrar alguns pequenos projetos aqui rapidinho só para vocês terem noção do que dá para fazer foram alguns projetos que a gente desenvolveu lá em Niterói com alguns amigos esse cara aqui essa foto aqui apesar de estar bastante feio a gente não tinha um designer lá no grupo para ajudar então acabou ficando bem feio mas vocês estão convidados a participar dos próximos projetos isso aqui é o seguinte a gente queria fazer um projeto que a gente tinha visto até na internet de uma porta que abrisse dependendo da batida então tem lá a porta com a tranca elétrica o arduino ia ficar ligado no microfone que ia ficar ligado na porta e dependendo da batida que a gente desse lá na porta se estivesse no ritmo certo o número de batida certo no tempo certo ele ia abrir a porta para a gente se estivesse errado ele não ia abrir acender um led vermelho dizendo que errou o código só que a gente não tinha uma porta disponível para ficar levando para lá e para cá para poder ficar testando e mostrando apresentando e tal a gente acabou usando uma caixa de papelão só para simbolizar a porta e aí por acaso era a caixa de um dispositivo lá que a gente comprou um amperímetro digital e aí dentro da caixa então tem um microfone coladinho ali tem um arduino ligado na bateria e esses dois fios aqui saem para a tranca elétrica e dependendo da batida que a gente faz na caixa ele destrava ou não aqui a gente usou um arduino mega mas não precisava a gente acabou montando até uma plaquinha aqui do circuito com os transistores que a gente usou e outras coisas mais e a gente acabou utilizando duas baterias para ter um tempo maior aí sem precisar trocar esse segundo projeto aqui a gente fez lá em casa foi bem legal assim ter feito foi maneiro depois a gente aprendeu bastante coisa com isso e foi basicamente o que a gente queria controlar o ventilador para o controle remoto então a gente ligou no arduino alguns relês para poderem fazer o chaveamento ligamos o sensor de infravermelho e aí tivemos que saber qual era o protocolo que o controle que eu tinha lá utilizava e tal e aí ligamos tudo no arduino testamos direitinho essa aqui é a base do ventilador onde a gente prendeu o arduino direitinho e tal e funcionou podia ficar lá deitado mudar o canal da televisão mentira porque eu não vejo televisão mas enfim podia ficar lá na minha cama com o controle remoto ligando o ventilador e mudando as velocidades tá beleza mas como é que a gente faz isso fora esse tem outros projetos como é que a gente desenvolve esses projetos lá no Rio primeira coisa a fazer comprar cerveja segunda comprar carne pão fazer aquele molinho de alho terceira juntar tudo que a galera tem em algum lugar no caso ali era a minha cama então a gente marca encontros assim eu comecei a marcar alguns encontros lá no Rio e a galera levava tudo o que tinha pra fazer alguma coisa e acabaram surgindo esses projetos aí e a gente acabou criando um grupo uma lista de discussão e tal pra poder falar sobre esse tipo de coisa tá aqui algumas fotos esse aqui foi um projeto que a gente fez que é um carrinho controlado por luz a foto não tá muito boa aqui tá zoneado pra caralho esses fios aqui mas enfim basicamente tem duas rodinhas dois motores aqui e aí a gente ficava com a lanterna dependendo do ponto do carrinho onde a gente iluminasse ele andava pra frente pra trás pra um lado ou pro outro e aí quando ele andava pra trás ele acendia a lâmpada ali né de ré e buzinava também e quando andava pro lado ele dava seta que tem um ledzinho aqui do lado que ficava piscando dando a seta esse projeto a gente fez em algumas poucas horas foi bem tranquilo de fazer e assim foi justamente com aquele lance a galera foi lá pra casa ninguém nem tinha ideia do que fazer só que um tinha um motor outro tinha rodinha eu tinha um netbook que eu acabei colocando ali em cima mas nesse caso aqui a gente nem usou o netbook o netbook tava ali só pra poder dar energia suficiente pro arduino pros motores então na verdade o que a gente tava usando ali era a bateria do netbook só então não tinha nenhum software rodando ali ele tava até desligado esses encontros ficaram conhecidos como Hack and Beer que até o Mad Dog Hall que tava aqui até agora há pouco chegou até a participar de um encontro que a gente fez lá e a gente tem feito vários encontros desses ou na minha casa ou enfim na universidade ou em outros lugares só que aí eu não queria tipo queria evoluir acabei criando a versão 2 do carrinho só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona eu não trouxe ele aqui infelizmente ele tá quebrado tá na oficina e aí basicamente a minha ideia era o seguinte se o netbook tá lá em cima vamos utilizar ele pra alguma coisa um pouco mais útil de que apenas dar energia pro circuito então eu utilizei o wifi do notebook e aí o notebook então fica ligado via USB no Arduino e aí tem um software que eu escrevi em Python que envia comandos pro Arduino pra andar pra frente pra trás acender o farol farol alto farol baixo e por aí vai e como é que o netbook fica sabendo o que que é pra fazer né como controlar o carrinho bom ele recebe as informações via wifi então ele cria uma rede sem fio você entra lá pelo celular ou por outro notebook abre uma interface web nessa interface web você vai poder controlar o carrinho então o fluxo é basicamente esse você abre lá um cliente wifi abre o navegador vai se conectar aqui nesse site que vai estar rodando o netbook e aí esse site vai se comunicar via USB com o Arduino que vai controlar os motores e os LEDs e o buzzer pra fazer a buzina isso aqui é algumas fotos de eu trabalhando lá pra fazer e tal ficou assim a nova base aqui tá o esquema elétrico a versão final ficou assim aí eu já utilizei o Arduino Nano pra ficar um pouco menor tava na protoboard ainda eu não cheguei a fazer uma plaquinha pra ele e essa daqui era a interface web então apertando ali naquelas setas ele ia pra frente pra trás pra esquerda pra direita no meio é a buzina e aqui embaixo o farol apertava uma vez ele acendia o farol baixo outra vez o farol alto e aqui dava pra ver a webcam do netbook então conforme o carrinho ia andando você conseguia ver o que tava acontecendo é esse projeto eu apresentei em várias palestras mas infelizmente não consegui consertá-lo a tempo de trazer pra cá é tem fotos código naquela naquela URL ali vocês podem baixar e tem uma apresentação também explicando como é que eu fiz o projeto quais os componentes que eu utilizei e tudo mais e é só entrar lá no meu blog que tem o link lá tem outros projetos que a gente fez o pessoal do alguém que conhece o Coding Dojo? três tá bom o Coding Dojo é uma reunião da galera de desenvolvimento de software que tipo se reúne pra poder treinar boas práticas de programação então a galera se reúne geralmente toda semana pra poder aprender melhores técnicas de desenvolver software e aí no Dojo a gente tem uma coisa legal que a gente diz que em determinado momento a gente está no estado vermelho que é um estado em que ninguém pode dar opinião sobre o código só mesmo quem tá programando pode fazer alguma coisa e tal em outros estados em outros momentos a gente está no estado verde que é um momento em que a galera pode falar à vontade pode dar dicas e tudo mais só que o pessoal ficava meio perdido primeiro porque não tinha nada verde nem vermelho simbolizando na tela qual era o estado que estava então a galera tinha que ficar prestando atenção e entender direito os testes rodando e tal a gente chegou até a fazer uma versão que fica do lado do relógio mas era muito pequena e eu sou daltônico também então ficava difícil de eu distinguir entre o verde e vermelho aí a gente resolveu comprar um semáforo e fazer grandão lá para mostrar para a galera o problema é que esse semáforo ele é controlado por energia vem da corrente alternada então tinha os probleminhas aí a gente teve que fazer alguns circuitos e tal mas funcionou muito bem e aí a gente tinha um Arduino conectado ali via USB tem um software no computador que roda todos os testes lá do Dojo e dependendo se os testes passaram ou não ele manda para o Arduino o Arduino acende ou uma ou outra lâmpada para quem quiser aprender mais esse aqui é o site do nosso grupo lá no Rio tem lá uma Wiki tem lista de discussão Twitter a gente discute lá sobre várias coisas inclusive para comprar componente eletrônico e tal discute sobre eletrônica tem também o site do meu curso de Arduino várias palestras que eu dei aí o pessoal perguntava sobre um curso para aprender mais sobre eletrônica ou programação o pessoal da área de design e aí com isso eu resolvi criar um curso já que não tinha lá no Rio um curso e vou fazer também uma turma desse curso aqui em São Paulo Belo Horizonte Goiânia tem algumas cidades aí algumas capitais que eu vou estar levando o curso se alguém tiver interesse entra lá tem uma pesquisa vocês respondam uma pesquisa falando de qual cidade vocês são que eu depois vejo se tem como fazer uma turma bom pra fechar aqui eu vou fazer uma oficina de Arduino na quarta-feira às nove e meia vou ter que acordar cedo e vai ser lá na área de software livre que é aqui em frente dentro da zona de inovação área de software livre então quarta-feira às nove e meia a gente vai ficar lá durante sei lá umas quatro horas e aí eu vou levar todas essas bugingangas que eu trouxe aqui os meus arduinos os meus componentes eletrônicos esse daqui é o kit que os alunos ganham no curso de Arduino então tem vários componentes aqui que eu trouxe pra galera poder usar e quem se interessou no Coding Dojo também pode participar a gente vai ter três sessões aqui na Campus Party pelo menos três se a galera quiser a gente faz mais uma vai ser hoje às 14h30 lá na área de software livre a outra vai ser quarta às 18h aqui e a outra vai ser quinta às 14h30 lá na área de software livre também então quem tiver interesse eu vou estar falando no Twitter também quem não quiser anotar o horário é só me seguir lá que eu passo alguma dúvida? não? todo mundo com fome bom obrigado por ficarem esperando mais esse tempo que eu passei pra caramba do horário e quem quiser entra em contato comigo valeu nos vemos aí eu estou aí até domingo amém 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 Obrigado.